A bruxa e a bóloga adorada. Era uma vez, uma bruxa, ela tinha uma bóloga de ouro. E essa bóloga era muito preciosa para ela. E ela aguardava com muita segurança. Em um esconderijo na floresta, certo dia, ela estava passando na floresta quando viu um bóloga de macacos indo à sua direção. Quando eles chegam no esconderijo, os macacos já tinham roubado tudo e também a bóloga do lar. Depois disso, ela ficou tão triste pela perda da bóloga e ela procurou vingança pelos macacos para recuperar sua bóloga. Uma hora depois, ela chegou por cima do corpo dos macacos montada no fássaro gigante que ela tinha feito uma poção para fazer um bóloga gigante. Aí, ela jogou uma poção para os macacos ficaram muito petiçados. em seguida, ela viu uma abóbora que alivou, encolhou a gaiola e colocou o pássaro gigante de novo para a bruta voltar no escondente com segurança com abóbora dourada. Assim, quando ela chegou no esconderijo, ela estava com os macacos no lado e passou o dia com ela. E assim, ficava feliz para sempre. Enfim... Então, ela foi isso againou. vamos, ... Lake 睨